O jogo foi no ginásio de esportes, Alcides Pan, e quem abriu o placar foi o time da casa, aos seis minutos, com o Kixeré. Um minuto depois, o Marreco empatou com o Otanha. Ainda na primeira etapa, Biel marcou o segundo para o Toledo, 2x1 placar do intervalo. No segundo tempo, Samuel marcou o terceiro, aos nove minutos. Em seguida, Dixon marcou o quarto. Aos 19, Renato marcou o quinto. E faltando apenas um segundo para o final, Vitor marcou o sexto, fechando o placar em 6x1 Toledo.